Abertura Onde iriam assaltar Entraram, pegaram três sócios da empresa E também mais um funcionário Renderam os quatro Dentro da empresa, levaram dinheiro Levaram o veículo de um dos sócios E a polícia agora investiga este caso Aqui em Caxias do Sul Numa outra situação, pela manhã ainda Um homem foi preso com 440 CDs piratas Que seriam distribuídos aqui na cidade de Caxias do Sul Esse homem estava vindo para Caxias Estava dentro de um veículo E o homem é de Sergipe Numa outra situação ainda Hoje pela manhã, uma mulher foi agredida pelo seu vizinho Que tem 70 anos de idade Segundo o vizinho, a alegação para bater nela Para pular nela de faca Foi de que no final de semana ela teria feito muito barulho E por isso ele não pôde descansar Em outras situações Houve um assalto a pedestre Na rua Avenida Júlio de Castilhos Na Avenida Júlio de Castilhos Próximo ao Senac Um homem foi atacado por outros dois homens Que estavam de faca e levaram todos os pertences dele Numa outra situação também Na rua 13 de maio No finalzinho da 13 do bairro Ali é o bairro Cristo Redentor Um homem acabou sendo atacado por um outro homem Que estava com o revólver Também levaram os pertences dele Mas um casaco isso aconteceu hoje na parte da manhã Numa outra situação Lá no bairro Jardim Eldorado Na rua Fioravante Doço Número 349 Um homem foi abordado pela polícia Pois estava com o veículo em condição Pelo menos registro de furto Era um HB20 Placas IBL 2279 Ele disse que o veículo era de um amigo Que teria colocado na garagem Aí da casa para guardar Não pôde comprovar essa história E acabou sendo encaminhado Para a delegacia De polícia Na área do trânsito Não se tem muito mais informações Além daquilo que a gente já traz Praticamente todos os dias Que são acidentes Na área de dano material Na parte da manhã foram 5 Na parte da tarde foram 7 Acidentes aqui em Caxias do Sul Com os destaques Da área do trânsito E também da polícia Para o portal LeuV Mauro Teixeira E também da polícia